Põe na partida! Vai! Apaga! 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 É maré! Hihihi! Deixa eu ver se vai funcionar né? Hihihi! Desligar o ventilador! Chama! Começando mais o vídeo do canal! Olha o WD! Seguinte rapaziada! Tem um kit maré aqui! Quer dizer, um kit! Rapaziada! Seguinte! Renato ligou pra mim e falou o seguinte! Eric vem aqui que nós quer fazer alguma coisa com o maré que tá lá! Daquele que eles capotaram lá da época da trollagem! Eu não sei o que é que ele quer! Eu vou entender ainda agora! Vou chegar lá pra entender o que tá acontecendo! Mas eu já sei que eu já vou zoar! Não quero saber quem tá lá mano! Eu já vou levar esse jeito que eu fiz aqui ó! Mareia né velho! Na hora que alguém tentar funcionar eu já vou meter uma trollagem que não tiver lá! Vou assustar alguém lá que tá pegando fogo! Na primeira partida eu vou dar bola de fogo assim! É o seguinte mano! Eu acabei de separar aqui ó! Tô levando uma bateria! Cabo de preto! Galão com gasolina que eu vou passar no posto pra pegar agora! E a mãe dele! Até então! Até então! Eu sei que ele quer que funcione a maré! E eu sei que deve estar sem gasolina! Deve ter vazado! Se não capotou a bateria tava fraca! Então eu tô levando o kit maré aqui! Mas o completo é o bomba né! A bomba! Então é isso mano! Vamos lá na casa! Não sei exatamente o que vai rolar mano! O título vocês já estão vendo! Porque eu já tô sabendo tudo o que aconteceu! Mas! Bora lá ver o que vai dar! Bom rapaziada! Chegamos aqui! Como é a situação dela! Mas! Ó! Eu realmente galera! Eu não sei! Por que que ele quer funcionar! Óbvio que ele vai aprontar alguma! Ou não sei se ele vai restaurar! Ah! Vai saber né! Renata meio doido né! Mas eu vou dar uma olhada então! O que que a gente pode ver aqui! Eu trouxe aquelas coisas lá! A bateria! Eu vou manter essa no lugar mesmo! Nossa! Arrebentou o cabo aqui ó! Tem mais coisa pra mais fazer aqui! Eu vou manter essa aqui! Só vou fazer um jump com a outra né! Porque eu não sei o que que ele vai aprontar ainda! Vou conferir a água e o óleo! E ver se eu consigo funcionar ela mesmo! Será que tem gasolina também né! Eu peguei o galão lá! Mas vamos conferir! Então agora eu vou dar uma conferida primeiro no geral! Vê se a gente vai precisar aí voltar pra você comprar mais alguma coisa! Que tenha lá! Já veio aqui o negócio da bateria! Eu vou ter que achar o velho! Tá aqui ó! Foi cortado! Então dá pra nós descascar ele ó! Pôr de volta aqui! O de lá tá em ordem! É isso! Então bora aqui ver o que que nós vai fazer nesse bicho! Que bom rapaziada ó! Óleo não tem uma gota! Vazou tudo com certeza aquele dia no chão ali! Então nós estamos sem óleo! Sem água! A água até passa mas óleo não dá! E a bateria aqui! Primeiro eu vou dar partida nela! Depois que eu for atrás dessas coisas de óleo né! Não vou por nada assim! Pra gente identificar aqui se ela vai ficar funcionável pelo menos né! Até ver o que que ele vai decidir! Aparentemente não tem nada aqui que interrompeu o funcionamento dela! Até no vídeo quando descapotou ela eu tentei ligar quase que ela pegou! Mas acho que ficou pior de ponta cabeça! Eu vou trazer um pouco de gasolina! O isqueiro que o fogo já tá aí já! Bateria tá ali! Aqui eu só vou descascar ela e ligar aqui! Porque a gente trouxe a caixa de ferramenta lá! Então eu só vou ligar de volta aqui! Pra ter que ficar um negativo de novo! Tem uns fio que sortou aqui mas eu acho que esses aqui não tem nada a ver com partida! Eu acho! Não faço ideia também! Mas ainda vai ter que descobrir daqui a pouco! Então antes que pegue fogo em tudo aqui! Grava aqui só por hora! Vamos atrás dessas itens ó! Trazer óleo e gasolina! É uma das duas coisas que eu esqueci de pegar! E realmente tá sem óleo! Aqui por dentro aqui! Já não abri essa porta né! Como é que abriu? Então aqui também já era! Deixa as peças aqui e jogar tudo pra lá! Então o cabo aqui que é! Será que ardei esse carro aqui galera? Sei lá! Vou ter que ver se ligar! Já vai sair fogo aqui tá! Ai que medo que eu to dentro! Da partida na bomba! Já eu mesmo vou fazer o fogo né! Aparentemente é cabo da onde será! Aparentemente tá no lugar os cabos aqui gente! Não faço ideia de onde é aquele cabo ali! Acho que jogar é por cima hein! Então bora ali pegar essas coisas ali! O melhor que o Renato estiver por aqui né! Já se tomba com ele! Aparece! 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 Aqui! Ai se liga aqui ó! Da manhã daqui! Olha só o bagulho! Do banco ali ó! Oi! É louco! Tem que tirar esses vidros aqui mano! Porque se esse carro for andar! Então não tem que andar aqui por dentro aqui! A hora que bater o vento vem tudo na casa! Trazendo o sopradorzinho das campos aqui! Resolve esse problema! Pô! Nós vai ter que ir lá! Eu vou ver se dá pra ir na oficina mesmo! Pra pegar o soprador lá! Uns itens das campos! Que tá valendo falta aqui ó! Pra eu andar com ele no carro né! Então vamos lá! Ver o que nós vai resolver! Rapaziada! Tá mais fácil de botar fogo agora ali ó! Rapaziada! Eu vim aqui e tirei essa parte do tanque! Porque o step alguma coisa quando o capotou bateu lá e quebrou! Os encaixes aqui ó! Da bomba tá vendo ó! Quebrou aqui e quebrou aqui ó! E também a fiação aqui saiu fora! Fudeu tudo aqui tá vendo? Caramba rapaziada! Agora eu vou ter que dar uma... Fazer uma goma gambiarra aqui nisso aqui! Eu vou ter que levar lá pra oficina! Fazer uns nipples! Uns trabalheiros que vai dar aqui! Montar tudo de volta! Pra poder funcionar! Como eu não sei o intuito dele ainda! Eu vou fazer uma adaptaçãozinha aqui! Mas o certo é que esses carros por algum motivo ser restaurados! Sei lá o que vai acontecer com eles! Trocar esse copo né! Mas por hora eu vou cortar uns pedacinhos das mangueiras ali! Pra mim poder ver o que que a gente pode fazer aqui de adaptation! É isso aí! Vamos lá pra oficina né! Vai ter que voltar lá mesmo! E aí eu já volto com o soprador desse campo! Pra dar um trato pra nós aqui! Mas olha! Chegamos aqui na oficina! Salô! Me ajuda! Ajuda o Renato! Olha isso! O que fez? Olha isso! Adivinha ainda onde é isso aí! Eu duvido se adivinhar! Vamos ver se você é um cara bom mesmo de olhar pra campo e adivinhar! É o carro lá da casa! É o carro lá da casa! Bota uns pegão e cola quente aqui só pra sentir o retorno né! E esse daqui eu acho que é do... sei lá do que é isso aqui! Não sei! Aqui tá fácil! O pedacinho tava lá ó! Eu acho que vai meter um clorefonte super bom daqui! Mais uma colinha rápida nele! Cacho levinho lá e lá e lá! Na verdade isso aqui é só uma dummy galera! É só pra ligar o carro aqui! Ela entendeu o que o pronato quer fazer! Mas é isso! Consegue dar um jeitinho pra nós lá! E montar de volta! Olha que você que tá do caído! Ela saiu fora do lugar lá! Vambora galera! Chamba! E aí! Gostan! 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 R influenciou! Ficou bom? Não arrumei! Ficou bom? Vai funcionar? Vai funcionar! Bom rapaziada! Bomba na mão do Camerr aí que ele quase jogou pra trás já! Eu não! Pode ser! E ó! Nossos aparelhos desse campo ó! Já vai salvar a gente lá na limpeza lá do vidro! E vai encher os pneus, né, pai? Não posso esquecer de ir aqui, né? Então partiu. Rapaziada, mano, Sérgio, juro por Deus, cara. Olha isso aqui, ó. Filma aqui, ó. Olha, uma bituca. Dá pra pegar ou não? Uma aqui vermelha, outra aqui, outra aqui, ó. Outra aqui. Olha isso, mano. Aqui. Cadê? Aqui. Ó, dá um grau, mano. Não dá pra ficar aqui, mano. Eu tô, daqui a pouco eu saio voando com essas bitucas. Passei, agora eu passei a dar brudendo a perna, você quer ver? Mas o pior, eu já fiz ali, encaixar a bomba tudo ressecada, as borrachas ali. Tá foda. Agora, Gustavo, encaixa o respiro lá, que se quebrar é só curto. Vai. Ó, eu peguei o alicado aqui pra dar uma abridinha na boca dela ali, ó. Pecinha tá ali, ó. Tentar encaixar ali só. Pra nós encaixar só o respiro, já o Gustavo chegou aí. Pelo menos eu fico batendo minha perna aqui. Apesar do dedo já fez efeito, velho. Rapaziada, ó, vocês acham que eu tô brincando, né? Ó. Não morde mais, filho. Repelente também. E fica oleoso ainda. Beleza. E aí Vamos lá. E aí, pode testar já? Pode. Toca a CD e ligou. Essa chave é da maré mesmo? Não quer rodar aqui não. Cadê a chave da maré dele? Azul? É. Não é não, acho que a chave não é ferruja. É assim. Será que a W é bom ou não, galera? Vai, Gu. Vai. Vai. Não tem bateria. Acho que só bateria aqui não tá tão boa, não. Tá ligando, Gu. Aí, você vê que dá boa defesa. Partida, né? Que bem o limpador aí. Parabéns. Partida aqui, bichô, né? Rapaziada, o motor de partida tá em curto, mano. O Gustavo lembrou e trouxe uma cinta aí, ó. Nós vamos ter que amarrar ela e dar um tranco nela, né? Agora, vamos pegar os nossos equipamentos da Sicampo pra nos salvar agora. Agora, vocês vão ver a utilidade dos nossos aparelhos Sicampo. Rapaziada, agora chegou mais um. Fiz um em um pra se lascar com nós aqui, ó. Sobrou pra você, velho. Bom, rapaziada, olha aqui o tapete. Dá um desejo aí. Tá cheio, mas tá molhado. Tá molhado. Ah, vai ter que te molhar a bunda ali mesmo. Deu uma chuvinha agora aqui, atrapalhou tudo nós. Agora, nós vamos dar um tranco aqui. Eu vou tentar dar um tranco aqui. Vai que pega aqui, Gustavo. Eu vou tentar dar um tranco aqui pra ver se ela pega, se ela firma marcha lenta. Se não pega fogo em nada aqui. Pra nós poder ver se, de repente, a partida rodando um pouco aí. Sei lá, vamos ver, né? Fiquei pro seu carro, tira forte aí pra um é o seu tapete. Nossa, velho. Vou dar uma freada, isso aqui vai cair toda a minha cara, velho. Não é que você aqui tá dando eu. Hã? Nem que você, não é eu. Você quer apostar com isso que vai cair toda a minha cabeça, assim. Eu vou tirar um pouquinho disso aí, ó. Aqui, ó. Não precisa ou não, o outro lado aqui não molhou. Não? Não. Aí, só guardar de volta. Eu vou ali tirar isso aqui, porque se não, mano, eu vou dar uma freada ali. Essa água vai cair toda a minha cabeça ali, mano. Obrigado, Eoto. Senão eu ia tomar um banho de água suja. Gelado. Nossa. Não ia nem ser suja, velho. Devia deixar, ia ser legal, né? Não, deixa não. Se fosse o Gustavo aqui, eu ia ficar quieto. Hã? O que você levou aqui dentro? A minha mulher derrubou voz de flor aí. É, eu falei pra ele que ele tava guardando pedrinha. Galera, vou fazer um ave maria, um pai nosso aqui, que não pode pegar fogo em nada aqui. Meu Deus do céu. Não, vamos nós. Chama! Ô, Eoto, vai devagar, desgraça. Ai, meu Deus, seu limpador aqui tá limpando aqui. Cê vai. Pera aí. Vai. Pode ir, Eoto. Cuidado com o bagulho da pedra ali, ó. Ah, já tomei um banho aqui do painel de água. Ah, desgraça. Eita, pega! É, vamos ver que não ligou a bomba, Eoto. Não ligou a bomba? Não. Vai fechar. O que você que foi? Não sei, parece que não ligou a bomba. Eu ia falar que você sentado ali atrás pra você ouvir. Você não ia só pegar. Então, eu acho que não ligou a bomba, eu acho. Você não vai dar uma partida junto? Ah, não. Não, aliás, também não. Não precisa. Vamos lá. Ó, cê quer até te descer aí? Vou descer de ponta cabeça de novo. Desce de ré, não dá pra puxar. De ré de novo e solta de novo, né? Vai! 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 Vai com a linha. Porra, que tá com força? Porra, que tá com força, cara? Eu tô segurando a câmera, como é que cê quer que eu faça alguma coisa? Aê! Não tem problema. Vai com aqui já. Vai, vem aqui. Vai, vem aqui, tá na boa. Vai! Vai! Viu a bomba? Aqui, não? Não, velho. Não, não é boa. Tem um fio direto então, vamos pegar um fio da lanterna aqui, o tempo da lanterna aí Ninguém vai ligar ela, vai ligar a bomba, descobrimos aqui que tá isolando tudo, tá tudo zoado aqui, depois que capotou, agora vamos fazer uma adaptation aqui que só vai ligar no farol ali ó, da lanterna funciona, ai meu que medo de pegar fogo isso aqui Não pega fogo? Não, não pega, também que tá chovendo um pouquinho Não pega fogo, só explode Ai meu Deus, tá morrendo não, ai que taxa da coelha aqui Jesus Rapaziada, vocês viram ai que o bagulho ligou papai Agora vamos ver se a chave vai funcionar Não, ai que é demais também né Acho que tá achando que é bateria Eu acho que é a partida que tá zoado Quanta dívida marcou? Cara, não vi, vamos ver agora Tava com pau no mato ali, vamos ver E o farol, viu? Progresso que é aquele farol Uhhh Zero 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá licença pra mim entrar? Isso, não posso te contar. O que é isso? Carro do container, filho. A chave? Ei, ei, ei. Bora. Renato, Renato, tá aqui, ó. Bora, Renato. Não, essa aqui é a do Mareia. Está pronto, funcionando. Sério mesmo? Agora eu não sei o que você vai acordar com essa Mareia, mano. Como que sobrevive aí? Não sei, mano. Depois falam que Mareia é ruim ainda, né? Não, Mareia é bom, mano. Mano, a galera viu o trabalho que deu pra ligar, mas tá funcionando. Valeu, bom. Fiquei com medo de explodir. Pronto pra próxima. Agora eu sei o que você quer fazer, seu. Vem, seu, então. Valeu, bebê. Já vai deixando like, se inscreve, se inscreve. E o que será que vai vir nessa Mareia? Você já sabe o que vai acontecer. Mareia? É. Vai vir dentro das pestas, que sucata. Quem que vai comprar essa Mareia? Tchau, Riga. Tchau, Riga. Close your eyes.